A união de quatro grandes criatórios, especializados na criação e seleção de girleideiro e girolando. Fazendas, Cachoeirinha, Crauatá, Paula Amaral e Agropecuária Pereira. Juntas no maior encontro de pecuária leideira nordestina. Leilão Mais Leite. Um encontro memorável em uma das mais renomadas exposições agropecuárias do Brasil. A Expo Agro. Um projeto arrojado. Animais de procedências e de alta qualidade genética. Ofertas de bezerras, novilhas, vacas em lactação e doadoras de origens das principais famílias do girleideiro e girolando. Uma excelente oportunidade para adquirir o que há de melhor desses plantéis. Onde alia tradição e modernidade. Um grandioso banco genético pronto para alavancar a sua produtividade e produção. Bem-vindo ao Leilão Mais Leite. É nesse domingo, 3 de novembro, a partir do meio-dia, no Tater Sal de Leilões do Parque da Pecuária, em Maceió, Alagoas. Leiloeira e Transmissão, Agreste Leilões. Acessoria, Giro do Gir. Realização, Domício Silva, Paulo Amaral, Alexandre Oiticica e Agropecuária Pereira. Leilão Mais Leite. F追-se. 3 4 4 4 2 2 3